Oi, amores! Hoje eu abro esse vídeo no meu lugar preferido dessa casa, olha isso! Como vocês já viram no título, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita minha. É uma receita que eu sempre fiz na minha casa para os meus filhos, para os amigos dos meus filhos, para as visitas. É a famosa batata gratinada, mas é a batata gratinada da tia Ana. Simples, fácil de fazer, super barata, porque vai usar o que você tiver na sua casa. Lógico, batata e alguns ingredientes essenciais, mas tipo assim, você vai entender durante o vídeo o que vai acontecer com essa batata, que é top! Então vem comigo! E como vocês sabem, quando eu faço minhas receitas, eu faço assim meio que misturada num vlog. Então deixa eu mostrar a minha gatinha aqui, a Fabiana está aqui comigo, só que ela está fazendo tarefa, gente, ó. Muita tarefa de escola, porque você sabe que esse negócio de quarentena está tendo essas aulas online. Então ela está ali e vamos lá, vou mostrar para vocês o que vai. Mas basicamente é batata, queijo e leite, orégano e algumas outras coisinhas que você tiver aí na sua geladeira, que você pode colocar também. Vou explicar tudo agora. Vamos lá, as batatas! Então vamos lá, gente, isso aqui, essa batata é da vermelha, mas ela é batata mesmo, ó. Ó, deixa eu descascar uma pelezinha para vocês verem. Batata! De fazer salada de maionese, essa batata normal, não é batata doce, apesar dela ser vermelha. E aí eu vou fazer uma quantidade mais ou menos que serve quatro, cinco pessoas para comer com uma carninha e uma salada. É uma bandeja, ó, pequena, ela tem mais ou menos um palmo e meio de espessura, acho que é uns 15 centímetros. Não é uma forma grande, gente, é aquela forma menorzinha. Então vamos lá, agora eu vou descascar e cortar as batatas. Depois que você descascar as batatas e lavar, você coloca numa panela, você corta ela mais ou menos da grossura de um dedo, ó. Olha aqui, ó, o meu dedo, ó. Tá vendo? Mais ou menos na grossura de um dedo. Aí você vai colocar elas numa panela com um pouquinho de sal, colocar para ferver, mas não pode deixar cozinhar muito. Ela tem que ficar tipo al dente, não derretida demais e nem dura demais. Um ponto médio. Ai, gente, isso aqui é muito bom, eu amo! Batatas cozinhando, você vai preparar o acompanhamento, gente, porque você não vai comer isso puro. Eu vou fazer hoje, para acompanhar a minha batata gratinada, eu vou fazer uma carninha de porco e uma salada. É isso que eu vou fazer, mas você pode fazer também a carne que você quiser, um frango, um peixe, o que você quiser de carne. E você também pode fazer com o arroz e o feijão, tipo arroz, feijão, batata gratinada, carne. Ou então, batata gratinada e, gente, o que você quiser, o que você estiver fazendo de almoço, ela é só mais um acompanhamento do seu almoço principal, ela não é o prato principal. Então, aí você faz uma proteína, qualquer coisa que venha do animal, e aí você faz uma salada. Olha que linda que vai ser a minha salada, que vai acompanhar essa batata gratinada e esse porquinho. Olha aqui, gente, eu fiz uma salada de alface com esses tomatinhos cerejas, mas você pode fazer a salada que você quiser. Inclusive, pode ser legumes também, se você quiser fazer brócolis, o que você quiser. Eu vou temperar com limão, azeite e salzinho. Essa vai ser a salada. Daqui a pouco eu mostro a minha carninha, que eu estou começando a temperar e preparar. Mudanças de planos, assim, em cima da hora, no meio do vlog, eu não ia fazer arroz e feijão. Mas nessa casa mora criança. Aliás, uma criança e uma adulta, mas às vezes parece que é duas crianças, porque a poli, apesar de ser adulta, ela também não gosta de comer sem arroz e feijão. Então, o meu cardápio vai ser salada, que vocês já viram, batata gratinada, carne de porco, arroz e feijão. Então, serão cinco coisas esse almoço. Hoje está um dia lindo. Eu estou cozinhando aqui fora, na minha summer kitchen, na minha cozinha de fora. Olha aqui essa piscina. Olha essa piscina. Olha esse céu. Para quem está chegando agora aqui no meu canal, nunca esteve aqui, clicou a primeira vez nesse vídeo e pensou, meu Deus, quem é essa maluca? Eu sou Ana Landin. Eu moro em Orlando. Eu faço muitos vídeos com a minha família. E eu tenho duas filhas que também são youtubers, a Poliana Landin e a Fabiana Landin. E o meu marido também grava vídeo aqui para o meu canal. Então, o meu canal é meu e do meu marido. E é isso, gente. Isso é para quem não me conhecia, tá? Porque a maioria de vocês já me conhece, então, vem comigo. Eu sempre dou minhas receitas aqui no canal. Eu sempre ensino o que eu faço para a minha família. Eu não vou na internet e pego uma receita qualquer lá e ensino vocês. Não, a maioria das receitas que eu faço aqui são receitas que eu cozinho já há anos. Inclusive, essa é a batata gratinada. Desde quando os meus filhos, que hoje dois já são adultos, a Poli e o Júnior, desde quando eles eram crianças, eu faço essa receita e eles amam. Inclusive, hoje foi a Poli que pediu. Mãe, eu quero comer batata gratinada. Aí eu estou fazendo para ela. Olha, gente, a batata já está cozinhando. Deixa eu ver como que está. Ela está bem dura ainda, bem dura. Então, eu vou deixar ela cozinhar mais um pouquinho. E aqui eu já estou começando a temperar a minha carne de porco para ela cozinhar também junto com a batata. Junto não, né? Separado, só que ao mesmo tempo. Hum, que delícia. Ah, não esqueçam de colocar um pouquinho de sal na batata. Amores, enquanto a batata termina de cozinhar, eu vou fazer o creme que a gente vai jogar por cima da batata. E o que você vai pôr nesse creme? A base dele é leite. Ó, a base dele é leite. Eu vou colocar um pouco de leite, mais ou menos, gente, uma xícara. Eu coloco no olhômetro assim mesmo, sabe? Aí aqui, você vai colocar uma caixinha de creme de leite. Aí, galera, eu acabei de colocar aqui, porque eu tenho uma mão para colocar as coisas e outra para gravar. Porque a Fábio está ali, ó, fazendo tarefa. Eu não vou pedir para ela vir me ajudar a gravar, porque senão vai atrapalhar ela nas tarefas. Sim. E, ó, aí você coloca uma lata de creme de leite ou pode ser também uma caixinha, tá? Mistura, mistura, mistura. Aí você vai colocar também, gente, um pouco de queijo ralado desse parmesão aqui, ó. Coloca bem pouquinho, porque ele é salgado, né? Olha, gente, coloquei o parmesão, estou mexendo. Aí, gente, eu tenho aqui na minha casa esse queijo ralado aqui. Eu vou colocar um pouco, mas se você não tiver em casa, não precisa. Você pode pôr no lugar desse queijo ralado que eu vou colocar. Esse queijo ralado é tipo queijo fatiado, aquele queijo mussarela e queijo cheddar. Mas eu vou te dar uma dica. Eu vou colocar esse queijo porque eu não tenho requeijão. Se você tiver o requeijão, você coloca um copo de requeijão ou meio copo de requeijão. Aí você vai colocando a gosto. Se você não gosta do parmesão, você não coloca, tá bom? Mas os principais que você tem que colocar é leite, creme de leite, requeijão ou esse queijo aqui que eu coloquei, ó. E aí, gente, uma colher de margarina. Aí você vai estranhar, mas a margarina está dura. Ela não vai mexer. Antes de você colocar na batata, a gente vai colocar um minuto no microondas para dar uma derretida nela. Então você pode colocar uma colher de margarina direto aqui, antes de derreter ela. Olha, gente, coloquei uma colher de margarina. E, gente, o mais principal disso tudo, o orégano. Gente, tem que ter orégano essa mistura. Ai, não estou conseguindo abrir. Ai, Fábio, abre para mim, por favor. Ai, obrigada. Ó, gente, o orégano você coloca aqui. Ó, a gosto, tá? Vou pôr bastante porque aqui em casa a gente gosta de bastante. Não estamos em agosto. É boa, Fábio. Não estamos em agosto. Aí você vai mexer isso tudo, gente. Eu acho, gente, que por tanto de batata que eu fiz, está pouco leite. Eu vou colocar um pouquinho mais de leite. É por isso que eu falei, gente, é a gosto. Você coloca o tanto que você quiser. Eu coloquei um pouquinho mais de leite. Olha, que delícia. Isso tudo a gente vai jogar por cima da batata. Gente, chegou a hora de tirar as batatas. Você desliga o fogo. E aí você vai tirar e colocar elas ajeitadinhas assim na forma. Igual eu estou colocando, ó. Eu vou mostrar o ponto que ela está para vocês verem, ó. Está vendo, ó? Não está muito derretida, mas ela também não está dura. Aí você vai colocando, ó. Vai pegando e colocando aqui. Gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa incrível. A Paula e o Leandro estão fazendo uma sessão de fotos. Enquanto eu preparo o almoço. Eles estão fazendo uma sessão de fotos online. Tipo assim, a fotógrafa está lá no Brasil. E eles estão, tipo, de ligação de vídeo. Eles estão de ligação de vídeo. E olha ali, eles estão fazendo uma sessão de fotos, gente. Online. Não é demais? Olha, eles vão lá embaixo com o tripé. Aí eles estão de ligação de vídeo com ela. Conforme ela vai fazendo a pose, o que vai acontecendo? Conforme ela vai fazendo a pose, eles vão fazendo a pose, a fotógrafa vai printando a tela para eles. Que top, gente! Olha lá! Deixa eu falar oi para a Josi, que eu estou pondo ela no meu vlog. Ela tem vergonha. Ah, não, Josi. Fala oi para o meu vlog. Oi, vlog. Nossa fotógrafa lá do Brasil. Será que vai dar certo esse ensaio fotográfico? Será? Será? Será que a gente está plantando, hein? Olha lá, eles vão fazer uma foto agora, meu Deus. Está muito longe? Olha isso. Não, está longe. Que top! Estou de neve. Quero que vocês não estão aparecendo, Leandro, no meu vlog. Ah, tá. Gente, não é demais essa ideia? Estão lá fotografando. A Poli e o Leandro estão fazendo, Fábio, uma sessão de fotos lá no meio do mato. Olha lá, gente. Olha daqui a visão que a gente tem. A piscina está aqui. Eles estão ali, está vendo? Ali, olha. E, gente, voltei aqui. Não tem problema ficar uma por cima da outra, porque aquele caldinho, aquele líquido que eu vou jogar aqui, ele vai entrar, assim, nos buraquinhos, nos lugares onde não tem batata. Aí você vai colocando, olha. Você vai colocando, está vendo? Tem algumas que vai se quebrar, gente. As que ficam no fundo, assim, olha. Está vendo? Hum, que delícia. Aí essas pequenininhas eu vou colocar onde tinha menos, ó. Olha aqui as batatas cozidas. Agora eu vou colocar isso aqui por um minuto no micro-ondas para derreter a margarina. Pronto, gente. Olha aqui como ficou depois de morninho, ó. Derreteu aquela margarina. Agora você vai só pegar, assim, e derramar esse creme em cima das batatas, gente. Olha, olha que simples, ó. Olha isso, que delícia. Até cobrir, ó. Hum, que delícia, gente. Aí você vai pegar, dá uma espalhadinha se ficou assim. Aí você também vai pegar e dá uma chacoalhadinha para ela ficar assim, né? Para ela ficar homogênea. Agora, gente, você vai cobrir aqui com mussarela. Gente, vocês não têm noção. Olha a cara da Fab. Olha essa cara. E o casal saiu lá de fora e veio fotografar aqui dentro agora. Olha isso. Está boa a sessão de foto aí, gente? Ah, é a jovem, né? Tem com mão, está boa? Olha aqui, gente. Agora eles vão fotografar aqui na sala. Hum, estou até vendo. Que romântico. E agora? Em cima? Essa daqui? Olha só, gente. Que linda essa foto. Aí você consegue arrumar o pé. A pola está com sua luz, sou! Olha, gente. A carne de porco que eu estou fazendo para acompanhar a batata gratinada é tipo uma costelinha. Eu coloquei ela para fritar aqui com sal, com tempero de alho, sazon, um monte de coisa. Ela está bem molinha já, ó. Já está quase pronto. Aí agora eu vou jogar em cima dessa carne cebola picada. Ó, cebola. E agora eu vou mexer e vou deixar cozinhar, fritar mais. Daqui a pouquinho já vai estar pronta a nossa carninha deliciosa para comer com a nossa batata gratinada. Olha que delícia! E aqui está a panela que estava a batata. Agora eu vou lavar ela. Olha, gente. Agora eu vou colocar o queijo mussarela por cima. Não, eu estou do lado do lado. Ó. Olha aqui, ó. Aí vocês colocam tudo em cima aqui. Olha aqui. Tem alguma coisa fritando lá fora. Maravilha! Sim, a minha carninha de porco. A Poli está ali me avisando que tem alguma coisa fritando lá fora. A minha carninha de porco. Já vou lá. Olha, gente. Vocês colocam tudo aqui. E agora, um oréganozinho por cima. E está pronta para ir para o forno. Não é demais essa receita? Agora, gente do céu, até a minha fotógrafa lá está querendo minha batata gratinada. Está quase pronta. O que, Poli? Eu amo essa comida. E eu estou fazendo com uma carninha de porco. E olha essa saladinha. Ai, eu quero tomate. Olha só, gente. Daqui a pouco eu vou colocar no forno. E aí eu vou mostrar para vocês como ela fica depois de assadinha. Gente, ela é a melhor do mundo. Mundo! Vou ligar o forno. A hora que você fizer, você vai fazer um story e marcar a raiz anantes. Com certeza. Que eu tenho a amiga da Poli lá do Brasil. Ela ama a minha batata gratinada, né? Ama. É a prática preferida da vida. Olha lá. A Poli já ligou o forno aqui, ó. Oi, Jô. Ele vai esquentar até 350. Daí a gente já vai colocar. Forno médio, galerinha. Aqui é 350, mas aí eu acho que é 180, se eu não me engano. Abre o forno quentinho e coloca a sua batata gratinada ali. Agora, gente, o que vai acontecer? Aquele caldo vai meio que sincronizar ali com a batata e vai meio que secar e vai ficar sensacional essa mistura de sabores. Vai ser uma explosão de sabores. Tudo isso junto, meu Deus. Agora vamos esperar, né? Uma meia hora aí até ficar pronto. Olha, gente, como tá ficando. Olha isso. Olha o queijo ficando douradinho ali. Já, já eu vou tirar e vai estar prontinho pra gente comer. Olha, gente, a batata ficou pronta. Aqui a salada, a carninha de porco que eu mostrei pra vocês antes, o feijão e o arroz e a Poli já tá aqui. Ué, vai comer na cumbuca? A Fábio também tá na fila aqui, ó. Eu gosto, não é bem uma cumbuca, eu gosto desse prato no quadrado. A Poli gosta de comer nesse prato e a Fábio gosta de comer nesse prato. E aqui em casa, cada um come no prato que quiser, né? Exatamente. Olha aí, nossa, almoço, que show! Nossa, mãe, que cheiro bom, hein? Nossa, tá muito bom. Cara, não tem uma pessoa muito melhor que a mãe. Pera aí, gente, a Poli vai pegar a batata gratinada agora pra mostrar pra vocês. Você vai fazer assim? É, você tenta pegar assim. Nossa, tá muito bom assim. Que delícia! Que delícia! Vou pegar esse pedaço, ó. Pega. Olha, gente! Olha isso! Olha o queijo! Que delícia, olha! Olha o prato da Fábio, gente! Carne, arroz, feijão e olha a batata gratinada como ficou, gente! Ai, que delícia, ó! É normal ela ficar um caldinhozinho assim, gente, porque sai da própria batata e tudo. Mas olha, que delícia! Agora vou me servir também. E quem jantou ontem aquela batata e não lembrou de finalizar o vídeo? Eu estou em outro dia já. Olha que dia lindo, piscina aqui, ó. Céu ensolarado. E eu simplesmente me esqueci, gente, mas eu quero pedir pra vocês compartilharem o vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho pra você receber notificação e continuar seguindo a gente, porque vai ter vídeo todos os dias aqui no canal, todos os dias à tarde. Entre 4 e 5 da tarde eu vou estar liberando vídeo pra vocês todos os dias da minha vida nos Estados Unidos com meu marido, com minha família. Um beijo, até o próximo vídeo. Até amanhã, né? No caso. Tchau! Tchau!